O Atey Abelak é uma grande esperança para eles, hein? Atleta veterana, medalhista em finais de Copa do Mundo. E aí, ah, que pena! Um salto difícil. Está alta porque teve uma boa execução, faltou altura ali no finalzinho e ela sofreu uma queda. E sofrendo a queda, ela vai perder um ponto na sua nota de execução.